Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos, eu sou Bruno Mazone e o vídeo de hoje pessoal vai trazer uma ação que vai pagar dividendos data corte na segundona, pós-feriado, hoje dia 22, sabadão, feriado ontem, Tiradentes na sexta-feira, bom descanso para todos, bom final de semana também e nesse final de semana vou aproveitar para gravar sobre o Santander, que vai ter dividendos, tem data corte, que lindo aí para segunda-feira, é um bom dividendo, a gente vai comentar um pouquinho sobre ele, principalmente na ótica do Sambi 11, para você saber quanto vai pagar de Sambi 4, Sambi 3, basta dividir por 2, porque Sambi 11 é uma ordinária, mas uma preferencial, então a gente vai comentar um pouquinho sobre esses dividendos e já transportando vocês para as principais pautas pessoal, vamos olhar para o Santander Brasil, quem não conhece, acho difícil não conhecer e porque eu falei ali uma pesa tanto nele, porque o Santander tem sido ali o banco mais frágil dentre os bancos privados, muito disso da carteira de crédito, depois o filme, como é que está o lucro do bancão aqui no Brasil, assimetria, lucro, ação, e depois a gente vai sim para os dividendos, então a agenda de dividendos pessoal, até vou começar com a agenda de dividendos, que tem Santander aqui logo na primeira posição, dia 24 do 4 é data corte, dia 15 do 5 o pagamento, 34 centavos, ou cerca de 16, 17 centavos para o Sambi 3, Sambi 4, bom, depois dos resultados da simetria pessoal, a gente vai para os dividendos ano a ano e os principais meses, lembrando, vou deixar na descrição aqui o mapa de calor de dividendos, pessoal agora a gente tem um mapa de calor aqui, então deixo na descrição para vocês baixarem gratuitamente, e aqui no vídeo eu vou falar sobre os dividendos do Santander especificamente, o mapa de calor fala de toda a bolsa, ou de boa parte da bolsa, bateu o CDI ou não, mas principalmente competição com o Itaú e com o Bradesco, acho que vale a pena a gente olhar para o Price Action aqui de bancos de 2010 para cá, acho que vai dar um insight bem interessante, preço, lucro, e depois a gente cai nas análises técnicas, Sambi 3, 4 e 11, certo pessoal, sem mais delongas, vamos passar aqui pelo disclaimer, como eu falei para vocês, a gente vai começar com os dividendos, então já estou preparando aqui os dividendos, mas antes, se você é novo no canal, considere se inscrever, aqui no Clube dos Dividendos, eu sou o Bruno Mazzoni, todo dia, pelo menos duas vezes por dia, e aos domingos, três vezes, nós temos vídeos aqui no canal, então considere se inscrever e ative as notificações para o YouTube te avisar sobre os vídeos, nem sempre ele avisa, mas se você ativar a notificação, aumenta a possibilidade, certo? Bom, com esse convite para vocês, agora sim pessoal, vamos lá, falar um pouquinho sobre os dividendos, eu vou dar um zoom, acho que eu vou ficar na telinha aqui ainda, porque o destaque, a agenda de dividendos é vasta, pessoal, para o pós-feriado, principalmente aí dia 24 e dia 28, tá? 24 segunda, 28, muito provavelmente quinta-feira, tá? Faço as continhas aí, mas semana que vem temos dividendos, que variam aí de tupi, já fiz vídeo aqui no canal, então vou deixar no card para vocês, e também Raia Drogazil, fiz vídeo no canal, também deixo o card, e Banco Santander, que é o nosso, então vou lá, dar um destaque para vocês, que é o destaque do vídeo de hoje, tá? O Santander que vai pagar um yield aí de aproximadamente 1.27%, tá? O valor líquido, 34 centavos, pessoal, para o Sambi 11, seria ali uma ordinária mais uma preferencial, então divida por dois, e você vai chegar aí ao número aproximado, tá? Entre preferencial e ordinária, então líquido, tá? Para a sua preferencial, por exemplo, você vai estar de olho aí entre 16, 15, 17 centavos, tá? E no caso da Unity, você vai estar de olho em 34 centavos. Se eu não me engano, a política de dividendos do Santander, pessoal, é 10% a menos para a ordinária, certo? A preferencial recebe 10% a mais, então deve ter uma diferença aí de 2 centavos entre ordinária e preferencial, tá? Se me lembro da cabeça aqui, a política de dividendos do Santander remunera mais as preferenciais, tá? Em cerca de 10%, legal? E a Unity é uma ordinária com uma preferencial, nada mais, nada menos do que isso. Legal a gente colocar um pouquinho dessas datas para vocês, então dia 24, segunda, comprou, segurou, acordou, terça-feira, compradão, tá? O compradona, você já tem o direito no dia 15 de maio receber esse dividendo, 34 centavos líquido na Unity, cerca de 15 a 17, preferencial e ordinária. Legal, pessoal, pessoal. Então, feito isso, a gente vai para o próprio Santander, que quem não conhece, que é dividido em três grandes, né? Então, o Santander especial, aí o Santander normal, que é pessoal, pessoa física que não está no Van Gogh, que teria ali um pouquinho acima, se bem que, né? O Santander especial, hoje, tem um crivo, né? De 7 mil reais, para você abrir uma conta no Santander e você ser considerado especial, você tem que ter uma renda ali até 7 mil reais. Passou de 7 mil, você já se transforma em Van Gogh. A régua do Van Gogh, pessoal, era mais acima, tá? Eles baixaram recentemente, então agora de 7 a 15 mil, você é Van Gogh e acima de 15 mil, ricão aí, você é Select, tá? Depois disso, Private Banking, aí é só gestão de fortuna. Na pessoa jurídica, pessoal, tem aqui alguns núcleos, tá? Mas assim, nada muda muito, tá certo? Em termos de serviço, a pessoa só vai ter ali mais acurácia na velocidade do atendimento, tá? A pessoa física, que é onde a gente tem que manter o foco, pessoal, por quê? Foi e é ainda a estratégia da companhia no pós-pandemia, tá? Então, o Santander, quando a gente olha para a carteira de crédito, tá? Ele vai estar aqui bem focado em pessoa física, 46%, 26% grandes empresas, aqui a gente tem que colocar as americanas aí, né? Sempre com aquele probleminha de provisionamento, então isso aqui impactou bastante todos os bancos, inclusive o Santander, tá? Mas pessoa física aqui é a principal maneira que o banco tem de fazer esse crédito, né? De prestar dinheiro e tentar ganhar um tostão com isso. Então, é um banco mais sensível, a PDD, mais sensível, a inadimplência, tá? Então, tem que ficar muito de olho. E em 2023, pessoal, quando eu faço esse vídeo para vocês aqui, dia 22 de abril, Santander está em todas as mídias aí, desde YouTube até televisão, como o Globo News, por exemplo, vendendo o seu produto de quitação de dívida com taxa zero, tá? Então, a empresa está querendo realmente pegar um residual qualquer, porque sabe que a inadimplência está escalando, tá? Então, programas do governo podem ajudar bastante. Bradesco e Santander, que tem dentro da sua estratégia, ou fez dentro da sua estratégia pós-pandemia, muito incentivo à pessoa física, tá? Então, quanto mais conseguir ali receber um residual que já está aprovisionado, o lucro é bombado. Por quê? Porque os PDDs, tanto de um como de outro, Bradesco e Santander especificamente, estão altos, tá? A espera aqui da falha de pagamento dessas pessoas. Então, é bem importante a gente colocar aqui esse gráfico de pizza, pessoal, porque a companhia tem sim, tá? Bastante sensibilidade, tá certo? Bom, pessoa física, pessoal, o crescimento foi 4º 3 de 2022 para 4º 3 de 2021, bom, tá? A gente percebe que a companhia cresceu aqui em várias linhas, só não cresceu aqui nesse CP Outros, tá? Que eu não saberia dizer para vocês o que seria, mas Leasing, Rural, Cartão de Crédito, Imobiliário e Consignado, houve crescimento, tá? Então, é importante aqui, algumas das principais contas, Cartão de Crédito com 21%, Leasing em Veículos 2%, tá? Rural 4, Imobiliário 25% e Consignado, mais importante, 26%. Já na parte de pessoa jurídica, tá? Também a gente teve crescimento em quase todas as contas, só não em capital de giro, tá? Na gestão de empresas aí, Rural também não, tá? Aqui é o famoso Banco do Brasil Futebol Clube, tá? O resto conseguiu ali ter um crescimento, então a gente vê que as continhas do Santander estão dessa maneira aqui divididas, tá? Acho que esses são os grandes destaques que eu dou, tá? Esses são os grandes destaques que eu dou para vocês e ficar de olho no grau de inadimplência de pessoa física, tá? Está bem conectado com pessoa física. No filme, pessoal, e aqui até posso voltar na telinha para vocês, de maneira resumida ali, apresentei mais ou menos como que o banco faz dinheiro, tá? Nas suas principais linhas de receita, pessoa jurídica e pessoa física, tá? No filme, o que a gente vê? O lucro líquido anualizado, é o anual, né? Os últimos, os quatro trimestres de 2022, eles performaram aqui em 12,5 bilhões de reais, tá? Inclusive Santander, mundo, o Brasil é o mais lucrativo, tá? E a gente percebe uma perda de margem, tá? Muito aqui também por não recorrente e pela inadimplência não recorrente, americanas inadimplência subindo em pessoa física, mas veja que o PDD acelerou muito, pessoal, dobrou, quase dobrou em relação aos dois últimos anos, tá? Contando com 2020, tá? Então o PDD do Santander, em períodos que a gente começa a ver um pouquinho de fraquejo econômico, ele tende a ser mais sensível do que o Itaú, pessoa jurídica, do que Banco do Brasil, agronegócio, tá? E o Bradescão também tende a ser mais alto que o Bradesco, porque o Bradesco tem uma seguradora muito forte, tá? Então o Bradesco consegue ali caixa, mas ambos, os bancos, Bradesco e Santander estão em situações mais delicadas do que Itaú e Banco do Brasil. Isso é importante colocar, mas pasmem, né, pessoal? Assim, o mercado tá batendo em um banco de 12 bi, que se nós pegarmos na última década, voltarmos para 2012, tá? Ele dobrou de tamanho em relação a 2012, tá? Então o setor seguro paga dividendos e que dobra de lucro na década. Então assim, tirando o ruído e tirando que o setor financeiro no Brasil é realmente muito bom para o investidor, para o cliente não é muito, porque temos quatro grandes bancos para ir, não temos muita competição, mas para o investidor é muito legal, né? Uma concentração de mercado é legal, a Faria Lima adora, monopólios, certo? Tem ali nas forças de impórter, barreira de entrada é uma delas, tá? No caso aqui de bancos comerciais, a barreira de entrada é grande, agora com uma disrupção tecnológica para os bancos digitais, talvez isso comece a surtir algum efeito pró-consumidor, não pró ao investidor. Pode ser que esteja acontecendo já com o Santander, melhorando os serviços ali para o consumidor, né? Taxa zero para a renegociação e de repente as ações caírem, pode ser, pode ser uma tendência, pessoal. O que eu vejo é o presente, o presente é o que o mercado quer hoje, tá? Porque o futuro está bem nebuloso, está difícil, tanto aqui no Brasil como no mundo, projetar ali crescimento ou não, recessão ou não, juros ou não, inflação ou não. Então assim, 12,5 bi contando com americanas, com provisionamento de americanas, olha, eu acho estupendo e olhando para os últimos 10 anos, dobrou de tamanho. Então cornetar, tem que cornetar? Sim, porque o setor, você está disputando com Bradesco, você está disputando com Itaú, com Banco do Brasil e Banco do Brasil e Itaú voaram. Então acabou fuscando, é igual o setor elétrico, tem várias empresas legais, mas como o setor tem muitas empresas boas, competição é outro nível, né? Então assim, gosto do Santander para valor, se você está de olho ali, dentre os bancos, tá? É um problema, porque tem Itaú e Banco do Brasil voando e o Bradescão fraquejando, pessoal, mas o Bradescão ainda tem ali um potencial muito grande e pode, e tem caixa para isso, para virar, para fazer um retorno aí dentro das suas estratégias. O Santander também, tá? O Santander também. Dentro dos grandes bancos, Santander para mim é o último de atratividade, Bradesco terceiro e Banco do Brasil segundo, Itaú o primeiro, certo? Bom, pessoal, dessa maneira aqui, fecho para vocês a parte de fundamentos dizendo um ótimo fundamento com queda recente e os preços estão acompanhando. Então a cotação está em bege, lateralizando, tá? Nesse momento, ou seja, o valuation do Santander me parece que chega num piso no fundo do poço, ou seja, o lucro tem que continuar caindo para as ações caírem, então o que a gente mira agora? Não é inadimplência, não é americanas, não é Biden, China, Comos, não. O que a gente vai mirar nos bancos, pessoal, é micro, maio, resultado. Foi melhor que esperado? O PDD conseguiu ser recuperado? Não conseguiu? Provisionou ainda mais? Então agora para os bancos é micro, tá? É resultado que faz preço, finalmente. Ela não é mais o estigma ali de crescimento ou não econômico ou de bom ou não econômico. Eu acho que cada vez mais, isso desde o ano passado já, os bancos têm uma bolha, que são os resultados deles mesmo. Por quê? Porque a dinâmica da indústria de bancar aqui, de bancos, pessoal, é muito mais concentrada, muito mais resiliente e a regulamentação aqui no Brasil é mais rígida, é mais exemplar do que no mundo. Então acho que o Brasil já passou por hiperinflação na R90, conseguiram se agrupar, quatro bancos sobreviveram. Legal. E recentemente, em 2016, passamos por uma estag inflação. O que o mundo está passando hoje ou tende a passar ano que vem ou no segundo semestre desse ano. Crescimento baixo, inflação ainda alta. A gente está craque nisso e os bancos também. Então eu realmente sou otimista que o IFNC vai bater o Ibovespa em 2023, assim como bateu em 2011, 2012, 2013. Nós estamos nesse ciclo de negócios. Mas aqui a simetria, pessoal, basicamente o que eu acho? Até maio, as ações vão lateralizar e aí a gente vai olhar para o lucro. O lucro recuperou, pessoal, as ações seguem o lucro. Então é o micro, não é macro, não é inflação, juros, que vai fazer preço. Por quê? Porque já não temos o ciclo de juros indo muito acima ou muito abaixo. Uma expectativa de manutenção para maio. Então a gente tem essa janela favorável ao micro, não ao macro. E a inflação, pessoal, mesma coisa. Também não vamos ter muita surpresa com a inflação. Então eu acho que o macro vai saindo cada vez mais do escopo e agora micro futebol clube. Vamos ter que olhar balanço de novo. Fazia tempo que a gente não olhava, né? Desde 2020, pelo menos. Os dividendos, pessoal, média líquida do Santander, 11. R$1,81 dos últimos três anos. Então você quer fazer um preço teto bacana aí? R$1,81, 6% dá R$30,16. Hoje as ações do Sambion estão negociando a R$27,00. Então há uma margem. Se você quiser, para a sua preferencial ordinária, pega esse R$1,81 e divide por dois, pessoal. Vai dar mais ou menos o que você recebe por ano no Samb4 e no Samb3. E aí se você quiser também fazer o preço teto para eles, põe 6%, põe 5%, põe 7%, Barce põe 6%, Barzem põe 6%, tá? Então R$15,00 aí para a sua preferencial e para a sua ordinária. Hoje a preferencial está negociando a R$14,48, a ordinária está negociando a R$12,63, tá? A ordinária paga um pouquinho menos, 10% a menos, pessoal, tá? Quais são as principais datas? Pessoal, aqui eu quero colocar para vocês um convite. Na descrição tem o mapa de calor com a maior parte das ações do Ibovespa. Mês a mês, é um PDF com 12 páginas, janeiro e dezembro. As ações em termos de porcentagem, as empresas, quando tem potencial de data corte ou não em cada mês. Então deixo na descrição para vocês, gratuito. Aqui, Santander, pessoal, os principais meses de 2022. São praticamente o ano inteiro, né? Então, data corte, janeiro, fevereiro. Santander é quase que mensal, não. Janeiro, fevereiro, abril, agosto, outubro. E é isso aí, pessoal. Então, janeiro, fevereiro, abril. O abril, a gente já sabe, já divulgou a data corte, tá? Pós-feriadão de Tiradentes. Agora, pessoal, pula somente em agosto. Então, é muito importante que o resultado do primeiro trimestre venha bacana, pessoal. Para a ação dar uma animada, tá? Porque tem esse gap aí de dividendos até agosto. Então, próximo a data corte, para ficar mais fidedigno aí com o momento que eu estou gravando para vocês, agosto, pessoal. Legal? Resultado aí do segundo trimestre. Bacana. Vamos lá. Bateu o CDI, pessoal. Nesse momento, o Santander não bate o CDI, mas bateu durante aí 2017 e 2018. Vejam aqui que os bancos, pessoal, não bateram o CDI, que é o vermelho, durante o período atual que a gente vive de ciclo de negócio, tá? Durante esse período aqui, ó. Que é o mesmo ciclo que eu imagino que nós estamos vivendo. De estaga e inflação ali, né? Desaceleração econômica, desaceleração das comórdias, o pico foi em 2021, estaga e inflação. Então, é isso que eu imagino para o Ibovespa, é isso que eu imagino para os bancos. Porém, se a gente colocar o Ibovespa aqui, pessoal, a queda foi muito forte. Então, quem que bate o CDI agora? Pouquíssimos, pouquíssimas empresas, se é que vão bater nesse momento, pessoal, tá? E os bancos aqui, vocês viram que o mais bacana, que é o Bradescão naquele momento, que é esse rosinha aqui, conseguiu bater o CDI, mas depois voltou. Porém, percebam que de 2011, de 2011, ou seja, após 2008, 2011 em diante, todos os bancos, até o verdinho aqui, que é o Santander, não fizeram tendência de baixa. Fizeram ou tendência de alta ou tendência lateral, enquanto o Ibovespa despencou. Então, é um setor defensivo, só que quem está pagando mais hoje não quer acumular patrimônio para o próximo mercado de alta, que começou aqui em 2016 e terminou em 2020? Pessoal, nós estamos nesse momento aqui, você pode, sem dúvida nenhuma, caso tenha conhecimento de análise técnica, etc., fazer o que agora? Uma gestão muito eficiente entre LCI, LCA, CDI com liquidez diária e aportes na bolsa. Então, renda fixa não vai morrer, as ações também não, pessoal. O que eu sempre vou pregar aqui para vocês é que o Brasil e as economias emergentes, pessoal, é uma delícia nesse ponto de alocador, para quem tem recurso, porque sempre vai ter classes de investimentos dando retorno. Renda fixa e renda variável. Nos Estados Unidos, renda fixa, de fato, na última década, morreu. Agora começa a ter um pouquinho de vida. Então, nesse momento, pessoal, eu imagino de novo uma bolinha assim, os bancos subindo devagar, devagar, e a maior parte deles, está tirando o Itaú, o Bradesco e o Stander, estão nas mínimas de 2008 aqui, que é no caso agora 2020. Então, eu vejo que, aos trancos e barrancos, eles vão sustentar aqui, lateralizar e subir aos poucos. Então, um bom momento para se acumular. Quem tem pressa, quer renda já, CDI e LCI, LCI, 3 em 3 meses, você vai colocando lá, voltando com liquidez, aportando um pouquinho, a depender do preço dos bancos. O preço-lucro, pessoal, do Sambi 11 está a 7, a 8 vezes, tá? Na mínima de 2016, chegou a 6,79. Então, assim, está lá, está nesse período, pessoal. Você está ali, acreditando, você está querendo, podendo acumular, é o período de acumulação, tá? Bom, vamos lá. Agora, análise técnica para vocês, pessoal. Eu trago aqui, rapidamente, o Sambi 3, 12,19, ponto bem interessante, 11,56, 11,32, 9,88, 9,77. Então, esses são os pontos de desconto. Resultado ruim, continua caindo. Resultado bem interessante para o Sambi 3, pessoal, 13,42 é preço teto para o mês, tá? Para o ano, os 14, mas principalmente, pessoal, sigam o VWOP. Quanto mais o preço se distanciar do VWOP, maior o desconto, maior é o peso que você tem que dar para um aporte no Santander e menos para o seu CDI, para a sua LCA, prefixado, né? Que é o melhor hoje, tá? Então, bem interessante as próximas paradas aqui, 12,19, 11,56, 11,38, 9,88, 9,77, tá? Preço-alvo, se o resultado vier bacana, 15,50 aos 16,50, pessoal. Bem tranquilo, nossa análise técnica. Sambi 4, pessoal, tem um pouco mais de liquidez, tá? Esse carinha aqui eu trago para vocês que o principal suporte é 12,88 para o ano, tá? Depois vão 5,7, 12,3, mas principalmente 12,88, tá? O atual está em 13,70, tá? E o preço teto, 14,89, chegou a bater recentemente, tá? Então, esse aqui é interessante. Alvo, pessoal, somente nos 18,85 e nos 17,57, tá? Se as coisas vierem para o sul, para o norte, no caso. Porque aí eu estou projetando toda essa alta aqui, legal? Então, 18,85, 17,57 são os alvos ali. O desconto, 16,70, 15,70 para baixo, para abril, estamos no finalzinho, o preço teto, 14,89. Principal destino para baixo, se o resultado vier ruim em maio, 12,88. Sambi 4 contemplado, a gente termina com o Sambi 11, esse mais volátil, pessoal. E, bom, esse aqui está mais difícil de eu analisar para vocês, mas eu coloco o principal suporte para um resultado ruim, 23,88, 23,46, 23,36. Não é cenário base meu, mas se o negócio for muito feio, nós temos aqui 19,82. E o preço teto está guiado pelo volume, que eu não marquei aqui para vocês, mas está aqui, ó. Tá? 28,30. Então, ele não bateu ainda, vou pôr em amarelo para vocês, 28,30 é preço teto para abril, que estamos no fim. Tá? Então, tudo abaixo, é um desconto para o longo prazo. Alvo para o ano, viu, Op? 31,80, 32,73 e otimistas de plantão, 35,1, 34,94, pessoal. Então, trabalha com esse range, desconto aqui a partir do 23,88, 23,46, Apocalipse 19,82. Ah, preço teto para abril, 28,30. Tcherto, pessoal, vídeo longo de novo, não consegui fazer rápido para vocês, mas espero que vocês tenham curtido. Data corte, voltem ao começo do vídeo. Um grande abraço, um ótimo final de semana, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.